Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri, vamos conversar um pouquinho hoje sobre Adventure Dig, um jogo de MMORPG NFT que a empresa Gamertown Studios está trazendo aqui pra gente. Além de eu fazer uma gameplay e mostrar como que funciona o jogo, eu também vou estar falando sobre a pré-venda do token oficial dos caras que tá saindo nesse exato momento que eu tô fazendo o vídeo a um preço fixo de 0,15 centos. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo, vamos lá. Então vamos lá rapaziada, eu já estou aqui no site oficial dos caras, mas antes da gente começar a falar sobre o jogo, inclusive eu tô com o jogo minimizado aqui, ó. Ó que coisa linda. Tenho certeza que só de você bater o olho aqui, você já se lembrou de alguma coisa, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma gameplay, tudo bonitinho, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a Gamertown Studios, cara, que é uma desenvolvedora brasileira de jogos na blockchain. Assim, além deles começarem a desenvolver os próprios jogos, eles trabalham ali com soluções para empresas terceiras. Então vou te dar um exemplo. Se você tem um projeto aí, você tá travado em alguma parte, tá precisando de alguma solução, dá uma olhadinha aqui no site dos caras que eles fazem tudo no projeto, cara. Desde a parte de economia e desenvolvimento até a parte de solução de blockchain e também a parte de marketing. Então dá uma olhadinha aqui, faz um orçamento com os caras que os caras são profissionais, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os jogos que estão em desenvolvimento nesse momento pela própria plataforma, cara, que seria o Bomber Pet e o Adventure Dig. Em breve eles vão lançar esse For Racer aqui, mas aparentemente não dá pra gente saber nada, tá? Nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, a gente só tem aqui o Bomber Pet e o Adventure Dig que a gente vai fazer gameplay logo logo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o token utilitário da Gamertown Studios, que seria o token Town. No momento que eu tô fazendo o vídeo, cara, esse token se encontra em Pre-Sale. Na verdade é uma Private Sale. Se você quer adquirir esse token, é só você entrar no site oficial dos caras aqui, ó. Clica aqui em cima em Private Sale Open, nesse botãozão aqui, você vai ser redirecionado pra essa página, vai aprovar o contrato e logo depois você já vai estar habilitado a comprar o token dos caras a um preço fixo de 0.15 centos. Lembrando que a gente está no segundo round da Private Sale, ou seja, o primeiro round, né, ali de vendas, foi por volta de 0.10 centos e agora aumentou um pouquinho para 0.15 e a gente tem aqui um investing de mais ou menos dois meses. Ou seja, se você comprar o token agora, por exemplo, você viu o vídeo, foi ver aqui e comprou o token. Você vai receber 33% no dia da geração dos tokens, quando os tokens forem gerados, você vai receber 33% do que você comprou. Depois de 30 dias você vai receber mais 33% e depois de 30 dias você vai receber os outros 34% que está te faltando. Então ali é um investing de mais ou menos dois meses. Bem simples de entender essa questão do investing. Aqui ele está falando um pouquinho sobre a utilização do token, tá vendo? Somente em Bomber Pet existem atualmente mais de 10 locais diferentes onde o uso do token será necessário. Então assim, é um token utilitário realmente que aparentemente está sendo utilizado aqui nos dois jogos, tá? Vamos lá, cara. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a empresa aqui, sobre clientes deles, tá vendo? Crypto Hunters, eu já fiz até vídeos sobre esse jogo aqui no canal que inclusive bombou. Deu mais de 20 mil visualizações, uma rapaziada está esperando por esse jogo. E também o Better for Life que eu já fiz mais ou menos uns dois ou três vídeos aqui no canal falando sobre esse game. Também é um game brasileiro que foi cliente, no caso da GamerTal, com alguma solução ali que eles tiveram que arrumar para ele, certo? A parte do time dos caras, todo mundo é público, é óbvio, cara. É uma empresa bem grande, então você pode chegar aqui e dar uma de xerox, chega aqui e pode entrar no LinkedIn dos caras e tudo mais. Enfim, está tudo público aqui, é só chegar aqui e dar uma olhadinha, certo? Só para a gente fechar aqui a nossa explicação sobre a GamerTal Studios, recentemente eles fecharam uma parceria com uma das maiores empresas de marketing asiático quando se trata de jogo de NFT, que seria a Bang Bang Game, cara. Os caras trabalham aqui com arredos em pares, Teta na Arena, aqui embaixo está até anunciando, tá vendo? A parceria, então é algo bem interessante também da gente ressaltar aqui ao longo do vídeo. Então vamos lá, cara. Vamos falar agora um pouquinho sobre o game, que seria o Adventure Dig. Vamos fazer uma gameplay e explicar como que funciona o jogo. Vamos lá. Então, rapaziada, eu já estou aqui dentro da plataforma do jogo. Antes de eu começar a falar sobre preço de boxe e tudo direitinho, vou falar um pouquinho aqui agora sobre o airdrop que eles estão fazendo. Eles estão com dois airdrop, então se você quiser participar e tentar a sorte, meu querido, é só você chegar aqui, fazer todo o passo a passo direitinho. São dois airdrop, é esse daqui e esse daqui. Eu vou deixar os dois links na descrição e tenta a sorte, né, meu querido? Coisa linda, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a plataforma do jogo. Vamos lá. Para você que não entendeu, esse jogo é totalmente gratuito para você jogar. Então é só você chegar aqui no site oficial dos caras, você vai fazer o download do game e logo depois você vai fazer o seu cadastro e vai iniciar aqui a sua jornada dentro do jogo, certo? Lembrando, cara, que esse game é baseado no Trickster Online. Então quem jogou o Trickster Online já sabe exatamente como que funciona o jogo. Só que nesse caso aqui, ele está totalmente adaptado para a blockchain da BSC. Então a gente vai ter um token que vai rodar aqui dentro, a gente vai ter as NFTs. Então vai ter alguma possibilidade de rentabilizar com o jogo, não só com as NFTs, mas também com a parte do token, beleza? A gente vai ter uma parte de mineração, enfim. Vamos conversar logo, logo sobre isso. Aqui no site dos caras, a gente tem três boxes para a gente ficar de olho. Uma de 20 dólares, uma de 50 e uma de 100 dólares. É claro que o jogo é gratuito para você jogar, mas aqui vão ter os itens que vão deixar o seu boneco um pouco mais forte, não só para ajudar no PVP, mas também para te ajudar, por exemplo, a minerar um pouquinho mais, para você conseguir ganhar um pouco mais de grana ali na hora da mineração, certo? Vamos falar um pouquinho sobre como que funciona o jogo. Eu vou partir aqui agora para o whitepaper, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada. Eu já estou aqui dentro do whitepaper do jogo. É claro que eu não vou passar o whitepaper inteiro, senão a gente faria aqui um vídeo de 45 minutos. Eu vou dar uma passada por alto, só para você entender do que se trata, certo? Então vamos lá, cara. Isso aqui é um RPG normal, como a gente está acostumado. Então é um jogo grátis para você jogar, só que dentro do game você vai ter que fazer tudo o que você teria que fazer em um RPG normal. Você vai ter que criar um personagem, você vai ter que farmar, tentar dropar algum item legal, montar um set maneiro para o seu personagem, para você conseguir ficar cada vez mais forte. E tem a parte da mineração dentro do jogo, que é onde a gente vai ganhar dinheiro. Só para você ter uma noção, cara, de quão grande é esse jogo, o jogo trabalha com 4 classes, e dentro dessas 4 classes existem 9 tipos de personagens. Então é um negócio enorme, cara. Tem muita coisa para você aprender de acordo com você, conforme você for jogando, tá? Então vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a parte que a gente ganha dinheiro. Como é que faz para a gente ganhar dinheiro no jogo? Cara, para você ganhar grana você vai ter que minerar. A gente vai ter ali as cavernas e tudo mais. Então vai ter toda aquela disputa de território para ver quem fica com aquela caverna. Vai ter a parte também de Guild War, né? Ou seja, uma Guild contra outra, e quem ganhar a parte da Guild War vai acabar ganhando uma bonificação aqui na parte de mineração. Então você entende que vai ter realmente aquela disputa por território, quem que fica mais forte, qual é a Guild maior daquele servidor, para conseguir dominar uma certa área do mapa e conseguir consequentemente ganhar mais dinheiro com isso. É bem parecido com jogos de MMORPG NFT que a gente está vendo hoje em dia, né? Que a galera se junta, né? Monta várias guilds, vários aliados ali, para conseguir juntar uma galera maneira, forte também, e conseguir dominar uma área do mapa onde eles conseguem ali ficar minerando dinheiro direto, minerando aquela grana ali do jogo, que nesse caso aqui seria o Token Town, né? Bom, basicamente, cara, a explicação sobre o game é essa. Logo, logo a gente vai fazer uma gameplay. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o sistema de saque do jogo. Como eu falei para vocês, eles vão trabalhar com o Token Town. Só tem que esse Token ainda está na sua Private Sale, ele não foi listado. Quando esse Token for listado, os jogadores vão estar habilitados a fazer o saque desse Token dentro do jogo, tá? E aqui eles vão trabalhar com um sistema de taxa que vai diminuindo ao decorrer de 12 dias. A gente tem aqui uma tabela dessa porcentagem bem na tela, explicando direitinho como que vai funcionar. Então, ao longo de 12 dias, a taxa vai diminuindo a sua porcentagem, beleza? É assim que vai funcionar o sistema de saque deles. Só para a gente finalizar aqui a nossa explicação sobre o game, cara, Para você fazer dinheiro dentro do jogo, utilizando a parte de mineração, você é obrigado a ter um equipamento chamado Drill. Esse equipamento só pode ser adquirido dentro do jogo através do Token Town. Então, se o Token não for listado ainda, ainda não tem como você comprar esse equipamento. Tem que esperar a listagem direitinho para ver como que eles vão incluir essa parte dentro do jogo, beleza? Então, cara, o jogo é isso. É um RPG onde a gente vai ter que deixar o nosso bonequinho ali forte, a gente vai ter que fazer toda a parte do farm, toda a parte ali de montar um pessoal, né, uma guild direitinho, para conseguir dominar uma região do mapa e, consequentemente, partir para a parte de mineração, que é onde a gente vai conseguir fazer o dinheiro de verdade. Vai ter um marketplace totalmente aberto. Então, a rapaziada vai ter livre mercado, né, vai poder vender os seus itens ali, ganhar dinheiro também com marketplace. Enfim, cara, tudo que a gente já conhece em um MMORPG, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos iniciar aqui agora a nossa gameplay. E lembrando que eu já estou dentro do jogo. Eu vou mostrar só como é que está rodando o jogo. O jogo está rodando liso, rapaziada. Eles estão aqui com o servidor SA, né, ou seja, o nosso ping está bem baixinho. E lembrando que eu já estou dentro do jogo. Antes de eu chegar nessa parte aqui, a gente tem que fazer o login. Logo depois do login, a gente tem que escolher a classe do nosso personagem direitinho. Você consegue personalizar ali o cabelo e tudo mais. Cara, tem toda aquela parte de customização que a rapaziada adora. E aqui eu já estou dentro do jogo. Então, eu consigo ficar farmando, eu consigo participar, né, das quests aqui do lado. A gente está falando para eu chegar em uma questzinha aqui. Tem uma setinha aqui para eu ir lá finalizar uma quest. Vamos lá, vamos clicar lá naquele rapaz ali de praia ali. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Beleza, a gente vai seguir com uma quest. Bom, é isso. Acabei de passar de nível por causa da quest. Cara, não tem mistério. É um jogo de RPG como a gente já está acostumado. Esse tipo de visão isométrica, cara, me pega muito. Pelo amor de Deus, cara. Eu adoro esse tipo de jogo. Porque eu lembro dos jogos antigos ali que a gente jogava. Ragnarok, por exemplo. Enfim, eu adoro esse tipo de visão. Aqui ele explica um pouquinho como é que funciona. E é isso, cara. A gente vai ficar farmando, passa de nível de acordo com as quests, seguindo como que funciona o jogo. Como eu falei, o jogo está totalmente liso. Então, se você gosta, cara, desse tipo de jogo, desse tipo de RPG, onde ele é totalmente gratuito. Você gosta de ficar farmando aqui horas e horas. Cara, dá uma olhadinha de perto nesse jogo. O jogo está muito bonitinho. Aqui no site oficial dos caras tem uma aba direta que você consegue fazer o download do jogo, né? Você vai ter que logar com a sua Metamask, fazer o seu cadastro bonitinho. Você vai conseguir fazer o download e instalar no seu computador. Tenho certeza que a maioria dos computadores hoje em dia consegue rodar esse jogo de forma bem tranquila. E é isso, cara. O vídeo era para mostrar um pouquinho da gameplay, mostrar como que estava funcionando o jogo. E também falar sobre a pre-sale do token. Se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo, por gentileza, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. E antes de finalizar o vídeo, lembrando, eu vou deixar todos os links possíveis dos caras na descrição. Só você clicar já vai ser redirecionado direto para o site dos caras e também para o sorteio dos airdrops, beleza? Então, basicamente, o vídeo de hoje é sobre isso. A gente fica por aqui. Valeu, um abração e tchau, tchau.